Caminhando vou Deixo as mágoas No meu passado Vou As recordes As cortações As luxúrias Que um dia Vibraram As ressurreições Os fantasmas Que perpetuarão Mastigando vou Em pulo acerco A minha história Sou E o olhar No meu O olhar cedeu Ao acaso De que é feita a vida De sol ou do céu tão cerrado As águas Sem almas Insistem em trazer Seu mundo aqui Me mata Me lava Sem motivos reais Só te peço Mais uma vez Me deixe só Pretendo Deixar Que a vida Me guia E respirar Mais ares De luz Importar Se eu pensar Tentei explicar Mas Você Você Renegou Minha Vida As águas Sem almas Insistem em trazer Seu mundo aqui Me mata Me mata Me mata Me lava Sem motivos reais Só te peço Mais As águas Sem almas Existem em trazer Seu mundo aqui Me mata Me mata Me mata Me mata Sem motivos reais Só te peço Mais uma vez Me deixe só 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 Se inscreva aqui no canal